A polícia militar mobilizou o destacamento da cidade de Reduto e realizou uma operação com o intuito de combater o tráfico de drogas. Durante a ação, uma equipe viu dois suspeitos fungindo em um táxi. Eles foram abordados e durante a busca foram encontradas uma mochila com uma barra de maconha e duas caixas de munições. Tudo isso foi encontrado com eles. Na casa de um homem de 33 anos, mais quatro barras de maconha, 35 porções da mesma droga e três porções de cocaína. Duas pedras de crack sem munições, 9 milímetros, seis munições de calibre .38, entre outros materiais ilícitos foram apreendidos. O suspeito foi preso. Olha o tanto de coisa, gente. Ah, eu vou te contar um negócio, viu? Reduto! Reduto! O sargento Marcos Antunes, ele atendeu a essa ocorrência, ele gravou um vídeo explicando aí. Põe ele para falar aí, diretor. Durante a operação partida policial da cidade de Reduto, realizamos a prisão de um autor e a apreensão de diversos materiais ilícitos, assim como a maconha, o crack e a cocaína. Foi realizada também a apreensão de uma arma de fogo calibre .38, sem munições de calibre 9 milímetros. E aí